O relator da CPI da Covid preparou uma versão nova do parecer final que vai ser apresentado amanhã. Renan Calheiros ampliou o número de pessoas e empresas acusadas de crimes na pandemia. A mais nova versão do relatório do senador Renan Calheiros do MDB começou a ser enviada aos senadores ontem à noite. Com esse raio-x dos comportamentos e atitudes durante a pandemia, Renan Calheiros indica que foram cometidos 24 crimes diferentes e atos de improbidade administrativa. Entre eles, homicídio, crimes contra a humanidade, genocídio de indígenas, corrupção, fraude em licitação, prevaricação e falsificação de documentos. O relatório deve pedir que 69 pessoas sejam indiciadas, além de duas empresas. A Precisa Medicamentos é envolvida na suspeita de corrupção na venda da vacina Covaxin ao governo federal e a VTClog, suspeita de fraude em contrato com o Ministério da Saúde. O relator da CPI deve pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes, como prevaricação, homicídio qualificado, charlatanismo e incitação ao crime. Também quer que seja atribuído ao presidente o crime de genocídio de indígenas, ponto que não tem consenso no G7, grupo que forma maioria na comissão. Na minuta atual, Renan afirma que o governo Bolsonaro, deixando o vírus agir, propagando a segurança ilusória de um tratamento precoce, instigando invasores e recusando-se a proteger, produziu morte e sofrimento à distância aos povos indígenas. Renan Calheiros deve pedir também o indiciamento de três filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. De quatro ministros, Marcelo Queiroga, Onyx Lorenzoni, Wagner Rosário e Braga Neto, que não estava entre os indiciados nas primeiras versões do relatório. E dois ex-ministros, Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello. Seis deputados também estão na lista de indiciados de Renan. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, Osmar Terra, Carla Zambelli, Bia Kicis, Carlos Jordi e Hélio Lopes. A assessoria do Palácio do Planalto não se manifestou. Flávio Bolsonaro afirmou que as acusações contra ele e o governo não têm base jurídica e não fazem sentido. Carlos Jordi e Luciano Hang declararam que a CPI é amparada em narrativas e não em fatos. Carla Zambelli acusou Renan Calheiros de antecipar o relatório e disse que ingressou com uma ação no Supremo para ser ouvida.